É hora de sobremesa! Entre Talheres E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Pereira, estamos aqui mais uma vez na Entre Talheres, um podcast que fala sobre comida. Já dei um spoiler, né, antes da abertura, nós vamos falar sobre sobremesa, nós vamos falar sobre uma coisa que muita gente gosta, brownie. Brownie é uma coisa que eu acho que é unânime, assim, todo mundo gosta daquela massinha fofinha com aquela casquinha, não é verdade? Pra falar sobre isso, eu tô hoje com o Luiz Kinderé, do Brownie do Luiz. Muito obrigado pela presença, bem-vindo ao Entre Talheres. Obrigado Felipe, pessoal do Entre Talheres, é um prazer pra mim estar aqui conversando com vocês. Ô Luiz, eu vou começar com uma pergunta que ela pode parecer tonta, mas não é básica. Qual o que faz o brownie ser um brownie? Apesar de muitas pessoas acharem que o brownie é um bolo de chocolate, ele tem algumas características diferentes, né? O bolo de chocolate tem a consistência mais leve, a textura mais fofa, enquanto o brownie tem a consistência mais intensa, o chocolate é mais concentrado, a textura é mais densa. Ele é firme por fora e macio por dentro. O brownie não cresce tanto, né, quanto o bolo de chocolate, porque ele não tem fermento, então ele fica mais baixinho, né, ele não dá aquela inchada. E qual que é a receita básica do brownie? A receita básica do brownie é açúcar, ovo, farinha, manteiga e achocolatado. E se você quiser fazer o brownie do Luiz, você pode entrar no nosso site ou no nosso canal do YouTube, que a gente ensina a fazer a receita passo a passo. Agora, ô Luiz, acabou falando aí de uma base desse brownie, né? Com base nessa base, onde é que nós podemos inventar sabores diferentes? A partir dessa receita base, você pode criar milhares de outros produtos, né? A gente, por exemplo, tem brownies recheados de limão, maracujá, chocolate branco, creme de avelã e doce de leite. Mas as variedades são infinitas, né? A gente mesmo tem um brownie orgânico e vegano em parceria com a Bela Gilgo, a gente tem um brownie de chocolate branco, que a receita muda também. Mas eu já vi muita loucura nesse mundo de brownie e acho sim que tem coisas que não funcionam. Por exemplo, brownie de bacon. Eu já vi gente fazendo, experimentei e achei muito bom. A gente falou mais cedo sobre a receita, mas pra quem quer tentar em casa, qual que é o segredo pro brownie ficar fofinho, hein? Quem quiser fazer o brownie em casa, eu sugiro uma balança de precisão pra botar as quantidades certinhas e também ficar muito atento no forno, pra conseguir ficar com aquela textura puxa-puxa dentro. Luiz Kinderé, do brownie do Luiz, muito obrigado pela presença entre talheres. Eu é que agradeço o bate-papo, queria chamar toda a galera aqui pra seguir o brownie do Luiz no Instagram, no Facebook, no YouTube. Brownie é B-R-O-W-N-I-E e do Luiz é com Z. Brownie do Luiz. Sem nenhum traço, sem nenhum underline, sem nada. Visite o nosso site também que dá pra comprar todos os brownies lá no Brasil inteiro. É isso. Obrigado, beijo, beijo, beijo. Prazer é todo nosso sempre e sempre é uma alegria ter você aí em casa ouvindo o podcast. Estamos nas redes sociais, arroba podcast entre talheres. Você pode mandar sua sugestão, interagir com a gente e participar. A Kika tá de volta na quarta-feira e eu no próximo sábado com muito mais da gastronomia pra você. Uma ótima semana! A Kika tá de volta na quarta-feira e eu no próximo sábado com muito mais da gastronomia. A Kika tá de volta na quarta-feira e eu no próximo sábado com muito mais da gastronomia. A Kika tá de volta na quarta-feira e eu no próximo sábado com muito mais da gastronomia.